Bom dia, bom dia, bom dia, ah você quer falar com o meu irmão, ué? Deu eu te falar uma coisa, você vai seguir essa rua aqui direto, veio direto, eu não gosto de visouro não, não, então repara, sabe onde é a casa de Ramo? Não. De Nice? Não. Então você vai perguntar onde é que mora Nice, e do lado de Nice mora Isabel, minha amiga, meu irmão, mora na esquina da casa de Isabel, viu? Meu irmão, mora na esquina da casa de Isabel, e antes da casa de Dinalva, Dinalva que fala muito a vez dos outros, Dinalva que a polícia essa semana pegou, o Fidelio bateu, essa semana teve, você conhece o Dinalva? Não. Dinalva que essa semana o Fidelio quase morre, que a polícia deu uma surra. Não sei lá, tem um terreno de meu menino aqui, ali, aí eu vim olhar o terreno e... Quer vender o terreno, né? Não, não, ele mandou dar uma olhada. Ah, entendi, ele vai mudar pra essa casa aqui, mas por conta ele tá lá ainda. Vai ali naquela mina, Anne, boca de periquito, que ela vai te explicar tudo, vem ali com Mãe, vai, bom dia, Jesus abençoa. Ô, eu tava dormindo comendo tudo, eu te liguei e disse, ó. Olha ela fazendo as cocadas dela, ó. Isso é limpa toda, isso faz a cocada, isso vende, na verdade, isso vende, isso vende, essas cocadas, o povo compra, e ela é limpa, viu? Ela é limpa toda, aí assim, a cocada dela, ela não costa dentro, eu costo dentro. É, porque se ela cunspir, eu falava que é agora, ela não costa dentro, não. Ela faz a cocada e todo mundo compra, né? É, graças a Deus, que eu comprei até uma boa, graças a Deus. Graças a Deus. Melhor agora, né? Fazer. Amores, boa tarde, vim na roça hoje tomar um cafezinho, adoro roça, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó o pé de cacau, como é que tá aqui, ó. Ó o pé de cacau e Dom Maria, como é que tá ali, cheio de cacau, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Coisa linda, ó. Madurinho, Dom Maria, deixa eu mostrar pra cá, viu? Ó. Que babado. Tá vendo você? E esse café da Maria, quem fez? Foi? Foi bom todo, viu? Pra fazer café é boa, já dá pra casar comigo, viu? Já sou casada. Ela que é o dia de mil, você é? É, dia de mil. Dia de mil, que chique. Ela casou, Brasil. Casou, Brasil, com o homem que eu queria casar. Morta. Morta, morta, morta. Estamos aqui, agora, na casa de Cláudio Beró, fazendo um belo almoço. Um almoço babado. Ô, um jantar. Babado. Um jantar, deixa eu mostrar pra vocês o que é, do que se trata que eu tô falando. Estou falando, gente, de um pirão babado de água fria. Uma carne do sol. Bem recheado, uma carne do sol, babadeira. Um moio lambão. Isso aqui, isso aqui é o verdadeiro. Moio de rapariga, não. É moio mesmo. Isso aqui é um moio de rapariga, moio lambão. Isso aqui, tem pimenta aqui, minha mãe? Como é a conversa? O que mais? Vai botar no prato? Isso, mas eu vou levar um pouquinho pra casa, né? Aí não. O que é que tu vai? Tem da falta os outros que dão as coisas. Tem da falta os outros que dão as coisas. Tem da falta de água. Eu dei a farinha. Toma tua peça, filhosa. Não. Leva ele depois que usou. Uai. Não tem. Já para minha cara, vou provar que antes eu te chamo. O que mais? O povo, curtindo o seu barulho aqui no Baitama. Que o povo da voz linda, meu Deus. Foi apaixonada a real pelo bom. Olha aí. Eu vou no corpo Junto com o meu samba Meu anel de bamba E o Ana vai ver que leva Eu vou no meio do poema E o escopo é o meu banheiro Traz um carnaval Como ele me despedir Deixa o sambista mais longo O meu pedido final Antes de eu me despedir Deixa o sambista mais longo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro do peito de samba Eu, João Neto Não deixe o samba Não deixe o samba morrer